Oi pessoal, hoje esse tutorial é sobre o Canva, que é uma ferramenta para fazer infográfico. E o que é um infográfico? Infográfico são esses materiais informativos visuais. Então, o infográfico é um material que procura passar uma informação bem claramente, o mais rápido possível, com o mínimo de texto possível. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de infográfico, isso aqui é um outro infográfico. Você se depara com um infográfico o tempo todo, na internet, o Ministério da Saúde, por exemplo, a Secretaria de Saúde, o utilizam muito eles para passar informações sobre alguma doença, sobre algum tratamento, sobre alguma epidemia. Então, isso aqui é bem a cara de um infográfico, ele é bastante visual, passa uma informação bem clara num espaço relativamente pequeno sobre algum assunto com que você trabalha. Existem ferramentas na internet, essas ferramentas freemium, que tem conta gratuita, free e conta premium, paga, né? E tem vários serviços desses na internet, o mais famoso deles é o Canva. O Canva tem várias vantagens, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tem algumas outras ferramentas, como por exemplo, o Easily. E todas elas, como eu falei para vocês, essas duas e mais várias outras, como o Infográfico, elas têm lá uma conta básica, gratuita e várias contas profissionais, contas pagas. Esse aqui é o Vengage, que é assim também, ele tem uma conta gratuita, uma conta premium, conta de negócios. E os valores variam muito, esse aqui é o valor do Canva, por exemplo, o valor mensal dele. Esse aqui é o valor do Easily. E eu tenho que admitir para vocês que eu fiz uma conta premium do Easily, porque ele é muito mais barato e porque ele tem um banco de imagens muito grande e eu achei ele mais amigável para se trabalhar. A interface dele me pareceu mais amigável. Mas o Canva está aí há muito tempo e ele realmente é muito bom. E a principal vantagem do Canva é que ele está em português. Então você entra no site canva.com e você entra no site já em português. E isso realmente facilita bastante para a gente. Então eu vou, apesar de eu ter a conta premium no Easily, eu vou fazer esse tutorial para o Canva. Então você vai fazer o registro, abrir uma conta no Canva, você pode fazer ela vinculada à sua conta do Facebook ou vinculada à sua conta Google ou através de um e-mail qualquer que você tenha. Eu já tenho minha conta vinculada à minha conta Google. Então eu vou iniciar aqui para vocês, para vocês darem uma olhada como é que funciona o Canva. Então quando vocês fizerem a sua conta de vocês e fizerem o login pela primeira vez, essa é a tela que vai aparecer para vocês. Vocês estão vendo que está tudo em português, a tradução é muito bem feita. Você pode começar o design de um infográfico usando modelos que ele já tem. Não é simplesmente fundo e objetos, nada disso não. São os tamanhos. Se você não quer usar nenhum modelo desses, ele tem vários modelos, você pode simplesmente construir o modelo no tamanho que você quiser. Então você diz aqui o tamanho, largura, altura, em milímetro, por exemplo, e você cria o seu design. Então eu vou pegar aqui um modelo qualquer dele e nesse tamanho aqui eu vou montar o meu infográfico. Eu posso dar um pouco mais de zoom aqui. O que eu posso fazer no meu infográfico aqui dentro do Canva? O Canva permite que a gente mude o fundo. Eu posso usar cores chapadas, padronizadas, escala de cinza, ou posso usar alguns fundos básicos que eles têm aqui. A outra grande vantagem do Canva, que eu não tinha falado antes, é que a quantidade de imagens gratuitas que você pode usar na conta gratuita é muito maior do que nos outros. Então isso deixa ele mais versátil para quem não quer pagar ainda. Então por isso que eu estou fazendo o tutorial com o Canva. Então você tem alguns fundos genéricos com imagens atrás, você pode escolher um e colocar para o seu infográfico. Se você rodar isso aqui o suficiente, começam a aparecer as imagens pagas. Então você pode manter sua conta gratuita e pagar isoladamente para uma imagem de fundo, por exemplo, pagar um dólar por qualquer uma dessas imagens. Então eu vou deixar aqui uma imagem qualquer e você vai adicionar qualquer coisa que você queira para o seu infográfico. Você vem aqui em elementos, você pode ir nessas categorias de elementos aqui, que tem mostradas, ou você pode ir em ícones, por exemplo. Então se você quer botar um ícone do carrinho de mercado, você simplesmente arrasta ele para cá, mexe imediatamente no tamanho dele. Se quiser girar o carrinho de mercado, você pode girar. Se quer botar esse alvo, você bota. A operação desse tipo de ferramenta é muito simplificada. Então não tem muito mistério para você operar o Canva. Ou qualquer outra ferramenta desse tipo. Se você não encontrou aqui o que você quer, você pode digitar. E como o Canva está em português, você pode digitar, por exemplo, monitor. E ele aparece vários. Os gratuitos e os pagos. Você pode... Você quer colocar, por exemplo, uma pessoa, você pode digitar aqui, você quer botar um homem. Ele vem várias opções também, desde o bonequinho padrão, que é gratuito. Alguns que são fotografias. E, obviamente, ele tem a seção de pagos aqui, que você pode também obter. Mas não recomendo fazer esses pagamentos isolados assim. Tá certo? Outra coisa que você pode adicionar no seu infográfico são textos, né? Você vai precisar adicionar texto. Você tem que evitar isso no infográfico. Mas você vai precisar botar texto, obviamente, para eventualmente dar explicações, dar um título, né? Então a inserção de texto também é bastante simples. Eles têm alguns formatos de texto aqui. Você pode arrastar o texto, dar um duplo clique no texto e escreve o texto que você quiser. Uma outra ferramenta importante para um infográfico é que você possa colocar gráficos nele. Se você está mostrando a incidência de uma doença, se você está mostrando a taxa de telespectador de um canal ou de um programa, você vai querer colocar gráficos. E você tem aqui a opção de colocar gráficos no Canva. Clica, ele tem várias opções de tipo de gráfico. Vários gráficos gratuitos. Então você pode pegar um gráfico qualquer desse. Colocar no Canvas. E alguns deles você pode manipular. Esses aqui, eles são submissos à edição, né? Você pode editar para a taxa de proporção de cada cor aqui. Então aqui, ele vem com um padrão de 20% para cada um. Mas você pode modificar isso. Está vendo? Você dá dois cliques. E aí você tem o item 1. O valor é de 10. Item 2. O valor é de 10. Então você vai alterando isso para colocar do jeito que você quiser. Pode alterar o padrão de cor também. Os dados você pode importar também. Se você tiver uma planilha de Excel feita, você pode colar os dados da sua planilha aqui. Ele vai compreender e vai jogar imediatamente aqui dentro. E vai gerar o seu gráfico. É como se ele tivesse um programa de criação de gráfico dentro dele. E isso é uma maravilha para uma ferramenta de infográfico. Está certo? Então essas são as operações básicas. Depois que você criar o seu infográfico, você pode compartilhar ele em uma rede social, por exemplo. Você pode gerar um link dele para você enviar esse link para uma pessoa para ela entrar aqui e poder ver o seu infográfico. Você tem um código para incorporação. E você pode também baixar o seu infográfico. Então clico em baixar. Você pode baixar como imagem, pode baixar como PDF também. Está certo? Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.